Olha só o que eu encontrei subindo a rampa aqui, gente Eu não estou conseguindo parar de tremer Eu tenho bastante velicota Caramba, meu Subindo aqui a rampa, olha só E o pior é que eu estou sem coragem de tirar ela do caminho, porque Caramba Estava aqui, olha Depois de subir aqui Um lugar bem legal Só que nem tudo é perfeito, né? Tá, vou ter que acompanhá-la Até ela decidir sair do caminho Gente do céu Moça, passe logo, por favor Cadê? Ela é da cura das falhas Passe logo Meu Deus, eu não tenho coragem de subir aqui Oi, passe por favor Gente, eu Eu tenho que jogar alguma coisa nela Esse era só em tudo Ai, meu pai E o medo tem outra que eu perdi, né? Oh, passa logo, bonita Ai, minha vacina Ai, eu não sei mais Ai, eu não sei mais Gente, eu quero que eu perdi, né? Ai, eu não sei mais 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 Que medo, que medo, que medo, que medo Ai, senhor Ai, meu pai Tô mandando pra fora Ai, caramba Logo Ai, socorro, socorro Isso, suba, por favor Suba Isso, bonita Vai embora Vai embora Pra sua casinha Lá no mato Bem longe de mim Meu Deus do céu Quem fez isso, quer dizer Eu sei quem fez Mas, senhor Dá logo Ai, gente O que, né? Não, 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 não Não, não, não Sim, bonita vai embora, viu?